Ministério da Educação, sedeu que hala o pagamento retroativo, para cargo chefia 60. O orçamento não é previsto se parte da Direção Finanças Nhan. O pagamento vai a cargos chefia 60, cargos diretivos da escola, você é diretor da escola, adjunto, coordenador, coordenador, e ainda não está ralando o processo, contagem ainda. Pronto, conforme o orçamento previsto, conforme o orçamento previsto, também a contagem ainda é o pagamento. O orçamento não é livre, conforme o orçamento previsto. A gente ainda não está ralando, ainda não é conforme o orçamento. Quando o orçamento vem, a gente tem a ralando o processo, a gente tem a mudança de escalão, a gente tem a ralando o pagamento. Então, se o orçamento não é livre, a gente tem a ralando o processo, mas é conforme a orçamento previsto.